Hi friends! Bom, no vídeo de hoje só tá eu e a Nia aqui em casa. A nossa mãe e nossos pais saíram, foram dar uma volta por aí e o Theo tá no quarto dele dormindo e a gente tá muito preocupado com o que pode acontecer e a gente ouviu muitos barulhos, não foi? Sim. Bom, mas antes já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. Ela fica com muito medo de ficar em casa sozinha. Na realidade eu tenho que tomar breve o rosto, mas o que eu vi, tinha que ver que os cachorros, e aí não dá certo o que eu fico juntos. Sim galera, bastante. A gente tá acostumado lá em casa, a gente já tá acostumado com ele comendo tudo lá em casa, mas aqui na casa da minha mãe, que já tá descendo a parede, e aqui ele vai no jardim, come as plantas, é, come fio que tem muito fio. Sim. Verdade. Sim, a gente já ouviu barulhos estranhos sim, Nica. Agora que a cachorra deu uma parada, né? É. Tudo sem parar, tudo normal aqui. Sim. Minha mãe fala que pode ser gato, gambar, mas quando... Gente, eu tô até tremendo, eu não tô conseguindo nem manter o meu telefone, que eu tô gravando aqui com o telefone, gente, que eu nem trouxe câmera pra cá. Não. Não, amor. E quando a cachorra, eu até me perdi, quando a cachorra bate uma vez só, é normal, né mãe? Pode ser gato, ele sabe? É, pode ser gato. Pode ser aquele bicho que teve uma vez, que era um gambar, né? Você fala? É, gambar. Gambar, isso. Só pode ser o cal, galera, porque... Não sei se vocês sabem... É. Não sei se vocês sabem... Quando as coisas acontecem, os barulhos, é ver realizado o cal. É. Verdade. Só que, Nicole, só que se ele aparecer, nos pegar, não sei. A gente tá muito preocupada aqui. Vocês não sabem o que fazer. Eu vou dar uma olhada, ver se tá tudo fechado, pelo menos. Porque a nossa mãe falou pra gente, pra deixar fechado, pra não entrar alguém pra invadir a nossa casa. Igual lá na casa do Brasil, lá na nossa casa, aconteceu a mesma coisa. Como vocês viram nos vídeos que a gente gravou, lá na nossa casa, lá no Brasil, invadiram. E a nossa mãe não quer que aconteça de novo aqui, igual aconteceu lá. Então, ela pediu pra gente fechar. E eu vou ver se tá tudo fechado. E bora ver, né? Se é o cal mesmo. Eu acho que... Eu acho que é ele, porque... É. É. Problema, né? É. 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 Pode ter esquecido na porta aberta que esteja batendo. Sim. Só que, lá na nossa casa, lá no Brasil, é muito grande. A caixa... Caixa, ó. A casa lá tá fechada. Gente, como eu falei no outro? É. Sim. Gente, eu vou fazer o seguinte. Ninho, você fica aqui, eu vou lá. Tá bom. Tem certeza, meu? Tenho, né? Tá bom. Eu vou lá na parte da casa toda. E ver se tá alguém. Vocês vão comigo pra me ajudar a descobrir quem é o cal. Eu só vou demificar. E volto aqui, tá bom? Tá bom. Vou até virar a câmera logo. Você já virou. Ah, tá. É. E às vezes esquece. Eu não sou esquecida, não. Mas ela é... Acrediu esquecido, porque uma vez ou outra tem esquecido. Mas ela pode ter esquecido de fechar. Pois é, Nica. Será que vai estar lá? Não sei, não. Então, bora parar de gravar. Falar. Então, vocês vão comigo, né? É. Então, vão lá. Bora lá. Não demora, tá? Que eu não vou ficar sozinha aqui, não. Tá bom, eu vou. Não, Nica. Vou deixar a porta fechada. Fechada e você fica aí. Não sai daí, tá? Tá bom. Vai logo. Não deixa aqui sozinha, não. Tá. Gente, vamos lá. Vou fechar aqui, tá, Nica? Tá. Essa luz, é a luz que a nossa mãe deixa acesa da cozinha. Vou dar uma olhada no banheiro. Ver se tá lá. Eu acho que é melhor. Eu acho que a nossa mãe pode ter deixado uma parte aberta. Vou nesse banheiro aqui. Ó. Tá tudo escuro. Tá de noite, galera. É, aqui no banheiro não tem nada, então. Bora ver no quarto. No quarto da nossa mãe. Sei lá, né, gente. Como é que eu vim aqui na caça? Eu vim aqui. Não sei que tá francada. Nada. Deixa eu acender a luz. Não. Vou ver no correntão. Não, hein? Nada. Tem nada. Não. 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 Eu vou ver no correntão. Tá escuro. Eu ouvi um barulho. Eu ouvi um barulho. Eu ouvi um barulho. Gente, eu ouvi um barulho. Tenho certeza? Tá vindo lá de fora. Vocês ouviram, galera? Eu ouvi um barulho. Tenho certeza. Eu acho que eu vou lá ver. Tá tudo trancado, pelo menos, né? Só conseguindo ver, eu tenho certeza absoluta que houve um barulho. Não sei se é verdade, mas... Só eu sozinha não dá, não? A Nhi podia tá aqui pra me dar uma mãozinha, né? Basta se eu ficar sozinha? Esse barulho começa. Não sei. Sei lá. Então, bora ver se é o calmo mesmo. Então, vamos lá. Galera, eu ouvi um barulho daqui. Daqui de fora, eu tenho certeza. Será que lá fora tá trancado? Vou lá ver. Tô achando muito estranho. Mas tem alguém ali na planta. Pasta alguém. Tem alguém me mexendo ali. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gente, eu vou correr. Eu vou ter que falar pra Nika. Corre. Corre, gente. Corre. Gente, eu vou correr. Gente. Veja. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou correr. Nika. 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 Que parada é essa, menina? Nika. Eu vi o carro. Viu? Sim. Sim. Vocês viram, né, galera? Nika. Sim. Troquei tudo. Sai correndo. Sério? Sim. Liga. Liga, Nika. Liga. Tô ligando. Tá chamando. Tá chamando? Tá. Vai. Vai. Vai, Nicole. Vai. Vai. Ai. Liga pra nossa mãe. Tô ligando. Vai. Anda. Anda, Nicole. Anda. Rápido. Eu tenho certeza que eu vi. Galera. Tenho. Tenho certeza, Nika. Eu vi. Eu vi. Era uma máscara branca. Eu vi. Era uma máscara branca. Uma roupa toda preta. A gente teve que parar de filmar. A gente teve que parar de filmar. A gente tá tensa. A gente não tá conseguindo filmar direito. A gente tá muito afirma. Eu vou parar mais uma vez, gente. Eu vou parar mais uma vez, galera. Vou parar mais uma vez. A nossa mãe e o nosso pai tá chegando. Eu vou parar mais uma vez. Gente. Eles já estão quase chegando. Sim. O clone não para de latir, galera. Eu vi o barulho do portão. Viu? Eu vi o barulho da garagem. Viu? Sim. Eu vi. Meu cachorro não para de latir. Eu vi. Você acha, mãe? Eu tô ouvindo a cachorra. Eu tô ouvindo. Gente! A peixão vai não parar de latir! Não tem um portão, não tem um portão! Uhum! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Mãe! Ai mãe! Eu tô muito em peixão! O que é? O que é? O que é? O que é? É a mãe! É a mãe! Nossa mãe! Ah! Ai que susto! Não filmaram do portão! Tia! Você acha? Eu tô muito em peixão! Uaaaaaah! Uaaaaah! 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 Uaaaaaaah! Uaaaaah! Ai que susto! Uaaaaah! 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 Tchau, gente, até o próximo vídeo